Música Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? O nosso canal hoje vai estar falando sobre o computador que fica apitando. Se o seu PC está apitando e não liga pessoal, o nosso canal vai auxiliar vocês na identificação do que está acontecendo com o seu PC através desses bips, que são apitos. Esses apitos pessoal, nada mais é que apios da sua placa mãe informando um erro para a gente através de sequências sonoras que são esses bips, apitos. Pessoal, isso aqui se chama um speaker. Esse speaker aqui, ele que diz para a gente essas sequências sonoras que são os apitos ou bips, tá? Se tua placa mãe não tem, ela tem que ter um speaker instalado dentro dela. Eu vou trazer para vocês já já pessoal, na tela do PC, uma tabela sobre bips, os bips que são relacionados a qual o defeito do seu computador. Fique com a gente para o final que a gente vai trazer já já para vocês. Peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito tem o sino, esse sino é muito importante que seja ativado. Dá um toquezinho nele, coloque como todas. Se tiver gostando dos nossos vídeos, dá aquela moral para a gente aí, dando um gostei, essa mãozinha para cima azul. Pergunta, dúvida na parte de baixo do comentário. Então vamos para a tela do PC aí pessoal. Na tela para vocês agora, vamos ao bips mais comum em computadores pessoal. Um bip curto, o sistema ele está iniciando normalmente. Aí está tudo beleza, tá? Você não precisa mexer em nada. Dois bips curtos, ele informa para a gente que tem um erro de definição da CEMOS, que é a BIOS. Isso aí pode ser erro de boot, modo de boot deve estar errado. Pode ser o Legacy para o EFI ou EFI para a Legacy. Pode ser erro também de data e hora, o erro de F1 ou outros erros. Se refere ao CEMOS, tá? Mas tudo indica que isso aí é data e hora, tá? Agora, um bip longo e um bip curto. Ele está informando para a gente aí que é erro de memória ou da sua placa-mãe. Se for de memória, vocês fazem aquela limpeza da memória com álcool de propílico e está tudo resolvido. Agora, um bip longo e dois curtos. Ele está informando aí que está um erro aí da sua placa de vídeo ou do seu monitor. Outro erro, mais embaixo. Um bip longo e três bip curtos. Erro do seu teclado, tá? Substitua ele e você troca de porta USB. Um bip longo e nove bips curtos. Ele está dizendo aí que tem erro da sua BIOS, tá? Problema físico da BIOS mesmo. Ela pode estar com um erro... Ela está precisando ser regravada ou ela já está danificada, tá? Que é o cérebro do computador. E muitos longos bips contínuos, né? Sem parar. Aí ele está dizendo que é problema com a sua memória RAM. Ela pode ser uma limpeza com álcool de propílico ou ela pode estar danificada. E curtos bips contínuos, né? Problema de energia. Sua fonte, entendeu? Essa fonte tua do seu computador. De repente ela está aí com falta de ferramento ou ela está fraca. Ok, pessoal? Então, esses aí são alguns bips. Relacionados à sua placa-mãe, tá? Para tentar, entendeu? Vocês entenderem o que pode estar acontecendo no defeito da sua placa-mãe. Se a tua placa-mãe não tiver esse speaker aqui instalado, tá? Esses bips aí não vão acontecer e você não vai poder identificar esses erros da sua placa-mãe. Ok, pessoal? Nosso canal está ficando por aqui. Se gostou, se inscrevam no canal. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos, pessoal. Fui, tchau!